Ô! Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas e meninos do Crochê, tudo bem? Boa tarde, gente! Como estão? Como passaram aí o final de semana? Como foi o final de semana de vocês? Tudo certo, tudo na paz, tudo na saúde, graças a Deus! Oi, Cainara, tudo bem? Oi, Aline, oi, Mayumi, tudo bem? Oi, Neuza, Iane, Iara, Sueli, tudo bem, Su? Margaene, Márcia Malheiros, Niede, Ana Cristina, Iane, Maria, Eita! Maria, Elzi, Oi, Marcela, Márcia Rins, Jaqueline, Mari Leide, Valdete, Ruzi Lanzi, Nalva Carrijo, Neuza Rezende, tudo bem? Sim, graças a Deus, Neuza, Nadir, Ramos, Oi, Supremo, boa tarde, tudo bem? Sim, Sandra Meza, ou Meza, não sei, Márcia Malheiros, boa tarde, tá dando uma boa tarde pra todas as amigas, a Olívia Lima, Clara Amaral, Sandra Barbosa, Silvana Bragas, nossa, muita gente! É, Vilmara, Nanda Crochê, tudo bem, querida? É, Ana Cristina, Luciana Helena, Oi, Lívia, tudo bem, minha cheirosa? Ruth Lanzi, Marise Maolga, tem gente chegando nova aqui, hein? Com nominho novo que eu não vi aqui ainda! Nadir Ramos, Isabel Theodorides, Cleide de Souza, Jaqueline Nascimento, Carlinha Neves, Lucielda, tudo bem, Neuza Borges, Francisca, Eliane, Sônia Oliveira, é, Nalva Carrijo, já falei, Fabiana Santos, Janete Gomes, Liciane, Rosa Alves, Cátia Silva, Silva, é, Cleide Roriz, é, Rosa Alves, Cleonilda, Jerusa, Lúcia Viana, Roseli, Osilene, Edilene, tudo bem, minha querida? Edilene, Silvana Alves, Gracinha Pessoa, Joana Dark, Gislene Meira, é, muita gente chegando, boa tarde pra quem tá chegando agora, estamos começando mais uma segunda-feira, Oi, Elayne Nani, tudo bem? Eliette, Noemi, estamos começando mais uma segunda-feira com uma live abençoada, uma live bem, é, gostosa, né, uma live divertida, uma live pra cima, e vocês vão me ajudar a fazer essa live. Oi, Jaqueline, tudo bem? Lilian, Jaqueline, Tina Amaro, Carmen Amado, tudo bem, minhas queridas? Ó, hoje, é, a Marcela, fui ali compartilhar e já voltei, que bom, é, Alessandra Almeida, a Mayumi também tava ali compartilhando em modo público e já voltei. Oi, Meire Moraes, tudo bem? Neuza Silva, Rosana Fontes, Vanessa Lourenço, nossa, muita gente, muito obrigada, viu, gente, por estarem aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, aqui com a gente, é, comigo, né, Kelly Spaniel, e também com a Supremo, né, é, trouxe pra vocês duas festas hoje, tá? É, Cleibe, é, não entendi, né, gente, não vamos colocar aí, é, oi mãe, tudo bem? Não vamos colocar aí emojis na live pra que não caia por conta do, do delay das meninas, né, Osilene, Maria Bauerman, Maria Júlia, tudo bem? Gente, olha que bonitinho, hoje, eu trouxe pra vocês, olha, já temos quase 300 olhinhos, eee, hoje eu trouxe pra vocês com aquele verde lindo que eu mostrei a semana passada, lembra o verde que eu fiz o Móbile? Então, é esse verde aqui, ó, já deixei ele aqui preparado, tá? É o número 22, aqui, ó, da Supremo Color, gente, 85% de algodão no mínimo, 452 metros, 931 é o tex, então, é o tex com o, é, um tex para um fio número 6, e o crochê, agulha de crochê de 3 a 3,5, porém, se o seu ponto for bem apertadinho, pode utilizar uma agulha número 4, tá, amiga? Então, eu trouxe esse suplá, que nós vamos fazer o suplá semana que vem, que eu disse pra vocês, lembrem, e eu vou fazer o porta, o porta, o porta, o porta copos, e eu vou, gente, ensinar novamente, porque eu recebi muita, muito inboxe, do nosso, na semana passada, não sei se foi na semana passada que eu fiz o porta pano de prato de girassol, tem muitas meninas com dúvidas na, é, na nossa folhinha, né, então, as meninas estão com dúvida nesta folhinha aqui, ó, então, eu vou ensinar a fazer esta folhinha, e vou ensinar a fazer uma folhinha dessa maiorzinha, tá? Só um pouquinho, só um pouquinho, gente. Voltei, gente, vou pegar minha água que eu esqueci. Então, aí, hoje nós vamos fazer esse porta copos de coração, semana que vem, a gente vem e faz o nosso, é, suplar coração fácil, porque esse aqui é bem fácil mesmo, tá, gente? Eu pesquisei aí alguns, esse aqui tá bem fácil, vai ter brincadeira secreta? Vai ter brincadeira secreta. O que que eu separei hoje, ó, um color da cor da nossa aula hoje, e um color branco, cadê o color branco que eu separei aqui? Ó, tá, pra nossa pergunta secreta hoje, um branco e um verde, tá bom? Aí eu vou ensinar o porta copos e a folhinha, que estão mandando um monte de inbox pra mim, que não entenderam, é, a folhinha, tá? Oi, Carla Lages, tudo bem? Jossi Menezes, então é isso, tá, gente? Aí, a semana que vem, provavelmente eu já tenha feito o jogo todo do suplar, aí eu mostro pra vocês, mas olha que bonitinho que é o suplar, tá? Eu não vou ensinar ele hoje porque eu gosto de trazer um, pelo menos um pedaço pronto pra depois ensinar o bico, tá? Então, hoje a gente vai no porta copos, tá, que eu vou fazer seis peças de cada um, seis porta copos e seis suplar, e aí vou ensinar novamente a folhinha, que tem bastante gente enviando lá mensagem no meu inbox, que ele ensina a fazer a folhinha maior, porque eu preciso colocar lá no meu tapete e essa é muito pequenininha. Então, tudo bem, nós vamos fazer aí o que vocês pediram pra mim, tá? O que nós vamos utilizar pra fazer o porta copos? Então, nós vamos utilizar o color verde, número 22, tá? Que é um verde lindo, gente. E esse color, ele tá muito macio, viu? Bem gostoso de trabalhar, ó, bem fiadinho, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho, tá? E nós vamos precisar de uma agulha número 13,5. Ó, deixa eu ver se foca aqui. 13,5. E uma tesoura. Tá bom, gente? Então, é isso. É, Margaene, ainda não sei, vou descobrir agora com quantos dá. Provavelmente, dê pra fazer os quatro grandes, tá? Eu ainda não fiz o teste, mas eu vou fazer, tá? É, 85%, tá, Maria Aparecida, ó. Deixa eu mostrar de novo, ó. 85% de algodão, no mínimo. Isso quer dizer que pode chegar a ser mais algodão, tá? Então, pode chegar a ser bem mais do que 85%, tá bom? Então, isso é, no mínimo, 85%. Márcia Oliveira, boa tarde, Keila. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, né? É, o girassol, Janete, tá na nossa, é, a nossa live da semana passada, tá? Você dá uma olhadinha nos vídeos aqui da Supremo, você vai encontrar a nossa live da semana passada, que foi a do girassol, tá bom? É, vamos lá, então, gente, começar. Vou fazer o porta-copos, tá? Hoje, semana que vem, já temos a aula pronta, então, vocês prestem atenção, deixem o fio pronto pra gente fazer. Aí, eu vejo quanto que dá pra fazer cada novelo, tá? E aí, a gente faz, eu falo direitinho pra vocês quanto que vai ser. Outra coisa, quem está acompanhando agora o nosso vídeo, né, no YouTube, é, no seu YouTube, o YouTube da Supremo é youtube.com barra supremofios, então, já deixa seu joinha. Se for acompanhar pelo meu, é youtube.com barra crochê com Keila. Deixa seu joinha, seu comentário, deixa seu like, tá? Deixa lá tudo registradinho que a gente lê tudo. É, já meço pra você, tá, Aline, quanto ficou os centímetros do suplá. Quem for, é, também visitar, né, nós, eu e a Supremo lá no Instagram, o Instagram da Supremo é arroba supremofios, o meu é arroba Keila Hispano Crochê. Colocou Keila Hispano, Keila com K e dois L's, Hispano com S mudo, você já vai me encontrar lá, tá? Então, vamos lá, oi, Vanessa Brito, tudo bem? Deixa eu medir antes, né, deixa eu começar aqui o, o, fazer o nosso porta, porta copos, quem me pediu foi a Aline, né? Deixa eu pedir, deixa eu medir aqui, então. Ó, de um ponto, uma ponta a outra, deu vinte e nove centímetros, tá? Vinte e nove centímetros. Mas, se você quiser aumentar aqui, ó, tá? Quando eu for fazer o suplá, gente, eu vou explicar direitinho, tá bom? Aí, dá pra, é, você aumentar pra fazer o suplá maior, se você quiser, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui no nosso porta copos. Um beijo pra quem tá chegando agora, né? Um abraço. Quem estiver curtindo aí a página da Suprema agora, curte, ative as notificações para que você não, é, fique, né, sem receber as notificações das nossas lives toda segunda-feira, gente. Sem emojis, por favor, tá? Oi, Anice, oi, cheguei, cheguei, lindona, que trabalho lindo, obrigada. Vamos lá, então, gente, vamos começar? Ó, e fiquem atentas à aula, né, porque a pergunta sempre é referente à aula que a gente faz, né? Olha, já chegamos em setecentos e sete olhinhos, isso é muito bom. Ó, tá aqui, ó, com esse aqui, gente, eu fiz os móbiles e fiz essas duas peças aqui. Lembra que eu fiz os móbiles? Os móbiles eu fiz dois, cada um, dois verdes, né, e um branco no meio, e fiz essas peças aqui. Então, quer dizer que ele rende bastante, tá? Eu vou, depois eu vou abrir um outro pra gente ver quantas peças a gente vai, tá? Ahn, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Prontinho, vamos lá, gente? Bora compartilhar, compartilha pra sua amiga, compartilha aí pra sua vizinha. Eu vou começar o nosso porta-copos com o nosso anel mágico, tá? Ó, comecei com o anel mágico e vou subir três correntes. Onde comprar barbante da Supremo? Boa pergunta, gente. Vai lá no Auto Padrão Armarinhos, tá? Lá você acha todos os materiais que eu dou aula aqui, você encontra lá no Auto Padrão, tá? www.autopadrãoarmarinhos.com.br, tá? Lá você vai encontrar de tudo. E esse verde é lindo mesmo, Tina, muito bonito, tá? Vamos lá, então, gente? Vamos subir? Bora pro mião? Então, vamos lá. Eu fiz o anel mágico e fiz três correntinhas. Aqui dentro eu preciso de doze... Deixa eu ver se é doze mesmo. Dezesseis pontos, mas vai ser assim, ó. Quatro bloquinhos de quatro pontos altos, ó. Dois... Três... Quatro. Faço duas correntinhas. Vou lá no meu anel mágico e faço mais um ponto alto. Dois... Três... E quatro. Mais duas correntinhas pra separar. Vou lá no meu anel mágico de novo. Mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Mais duas correntinhas pra separar. E o último bloquinho de quatro pontos, ó. Então, são dezesseis pontos altos separados por duas correntinhas. Ó. Dois... Três... Quatro. E as duas últimas correntinhas pra gente fechar aqui o nosso comecinho do nosso trabalhinho, gente. Esse foi o mais simples que eu consegui encontrar e adaptar, porque tem carreira... Tem uns que tem uma carreirinha de ponto baixo. Eu não vi a necessidade de fazer a carreirinha de ponto baixo. Então, eu fiz assim, adaptado mesmo. Adaptado mesmo, tá? Pra não precisar fazer a carreirinha de ponto baixo, ó. Fica quadradinho assim. Gente, oitocentos e oito olhinhos! Ó, coisa boa! Ó, o número do barbante, Joana, é seis. A ordem dele é seis. São seis fios, tá? Mas ele é um tex de novecentos e trinta e um, gente. Fica muito lindo. Eu fiz um urso pras... As meninas viram, né? O urso que eu fiz. Ficou lindo, lindo, lindo urso. Eu pretendo fazer mais alguns... É... Mais alguns amigurumis, né? Essa semana eu vou fazer um bem bonitinho pra vocês verem. Agora, gente, olha... Prestem atenção, porque esse porta-copos, ele é feito de uma, duas, três, quatro... É, somente quatro carreiras, tá? Ó, somente quatro carreiras. Então, nessa carreira aqui, nós vamos aumentar os pontos, ó. Vou aqui puxar três correntinhas e no mesmo lugar eu vou colocar dois pontos altos, tá? Novamente, no outro ponto alto... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, né? Isso. Em todos os pontos altos desta carreira, nós vamos fazer dois pontos altos... De... De base, ó. Dois pontos altos. Então, embaixo a gente tinha quatro, em cima nós vamos ficar com oito. Olha, gente, estamos chegando a mil olhinhos! Que maravilha! Obrigada, gente! Olha aí, tem gente chegando, gente nova, viu? Quem eu ainda não falei o nominho, daqui a pouco eu vou parar aqui pra dar uma olhadinha, pra ver quem tá chegando, né? Pra gente dar aí uma boa tarde, ó. Conceição, boa tarde, viu? Conceição, ó. Então, duas correntinhas pra separar, minha gente, ó. Em cima de cada ponto alto, dois pontinhos altos, toda a carreira, tá? Nós só vamos separar aí as correntinhas, tá? Bora subir, gente? Bora subir? Bora subir? Bora subir? Vamos deixar essa live aí bem divertida, bem alegre. Que é assim que a gente gosta. Hoje é segunda-feira. Gente, eu adoro as segundas-feiras. Mesmo que esteja chovendo, mesmo que o tempo esteja... Quer dizer, o tempo bonito, o dia bonito, quem faz é você, né? Depende do seu astral, do seu humor, se você tá bem-humorado. Então, pode estar lá ao pé d'água, caindo mó chuva lá fora, o dia cinza. Mas quem faz o seu dia bonito é você, não é? Ó, tá, ó. No mesmo lugar, dois pontos altos. E aí, a gente vai fazendo a base do nosso porta-copos. Semana que vem tem o suplá. Tá? Então, vocês já estão sabendo qual é a peça da semana que vem. Então, gente, prepara aí a sua linha, a sua linha, a sua agulha, a sua linha da Suprema, a sua agulha. Pra gente fazer aí esse suplá lindo, tá? Hoje eu vou fazer o porta-copos. Vocês já deixam guardados, tá? O seu porta-copos aí. Pra gente fazer o suplá semana que vem. Tá? Ó. Aqui é a última, o último quadradinho. Bora subir, minha gente? Sem emoji, gente. Por favor, tá? Sem emoji. Olha lá, Meire, já começando a... Já começando. Já comi pudim de pão. Ai, meu Deus. Pronto. Foi a deixa, né, Meire? É a linha Color, gente. Color da Supremo, tá? Ó. É o novo, é o lançamento da Supremo, tá? Já está em todos os armarinhos aí. Se você não sabe aonde encontrar o Color, entra no site da Supremo. Lá tem armarinhos. Você vai ver aonde você vai encontrar o Color na sua região. Então, se você não encontrar o Color na região, entra em contato com a Supremo, né? E fala aí que precisa de um representante na sua região, pra ninguém ficar sem o Color, né? Vamos lá. Tô terminando aqui. Então, essa é a segunda carreira. Gente, facinho. Eu prometo que o suplá também é facinho e fica lindo o joguinho, gente. Fica muito bonitinho, tá? Esse foi o modo mais fácil que eu vi pra ensinar pra vocês o suplá de coração, tá? Ó. Pra fazer e vender, hein, mulherada? Fazer e vender. Ganhar um dinheirinho, ó. Agora, nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos subir aqui a terceira carreirinha, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Subo três correntes. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Então, ficaram dois pontos altos juntos. Bora, mulherada, subir? Bora? Sem emojis, por favor, né? Já pedi aí um monte de vezes, né? Sem emojis. Não é pra colocar emoji na nossa live, né? Então, vamos lá. Ó, no primeiro ponto, gente, eu coloquei dois pontos altos. No segundo, vou fazer a mesma coisa. Ó. Agora, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, que são os quatro próximos pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto somente, ó. Então, um aqui, um no segundo, um no terceiro e um no quarto. Então, ficou faltando os últimos dois, certo? Nesses últimos dois, nós vamos fazer igualzinho o começo. Dois pontos altos em cada lugar. Chegamos em 1.000, gente? Nossa, gente, chegamos em 1.000! Eita! Supremo, ó! Prepara os fogos de artifício aí, hein? Maria de Fátima de São Paulo, eu também! Bora subir, minha gente, ó. Então, estas, todas estas carreiras vão ser iguais a esta que eu fiz. Dois primeiros pontos com aumento, quatro pontos do meio sem aumento, um, dois, três, quatro, e os últimos dois com aumento, tá? Então, vamos lá! Boa tarde, querida! Sou a Marlene Braga, de Goiânia, ó! Eu vi sim, Helene, que chegou a 1.000, tá aí, tô vendo! Preparem os prints! Bora subir, mulherada, vamos? Depois eu vou fazer uma proposta aqui pra Supremo. A gente já tá com 1.000. Hein, Supremo? Se a gente chegasse assim hoje, segunda-feira... Ó, vamos fazer a mesma coisa. A gente começa com dois pontos altos, com dois, cada um... Ó, um... Dois... Três... Quatro... 1.100, gente! Eita! E os últimos dois, nós vamos fazer... Gente, não coloquem emoji na live, tá? Ah, não coloquem emoji na live! Não coloquem emoji na live, por favor! 1.100, gente! Eita! Hoje, hoje, hoje vai ter mini infarto aqui. Vai, 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 vai! Ó... Débora Junqueira, amo crochê, que bom! Então, a gente vai fazer essa carreira do mesmo jeito, tá? Os quatro lados dele vão ser iguais. Ó, dois pontos altos no começo, dois pontos altos no segundo ponto. Terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Ó, um ponto alto somente, ó. Um... Um... 1.100, gente! Bora lá! Oi, Edneuza, tudo bem? Vocês são umas queridas mesmo, né? Eita, mulherada que gosta da Supremo e gosta aqui da tia, né? Eita! Também, gente! Amo muito vocês, viu? Muito mesmo, muito mesmo. Então, pode ficar tranquila, viu, Marcela? Aqui não vai ter emoji na live, não, tá? Ó, duas correntinhas. Bom, essa aqui, né, não precisa. Pronto. Ó, aí aqui, eu venho aqui na última, dois pontos altos, mais dois pontos altos. Ó, e aqui dentro, né, são os quatro pontos altos soltos aqui. Só quatro pontos altos sozinhos. E no último, quatro pontos altos. Bora subir, gente, vamos? Ô, Supremo, vamos fazer aqui uma coisa? Mas se elas passarem, se elas passarem de 1.700... Gente, só mais 700, hein? Se passarem de 1.700, a gente dá os dois colors pra elas. Ó, aceita a minha proposta, Supremo. Eu não estou te corrompendo. A gente dá um flores pra elas experimentarem. E aí, a gente dá também, porque eu tenho certeza que elas não experimentaram ainda, uma Iris Fashion. Mas tem, gente, tem que passar de 1.700. Vamos ver o que a Supremo vai falar. Vamos ver o que a Supremo vai falar. Então, vai ser assim, ó. Dois colors, um branco e um verde. Um grandão Supremo Flores. E um Iris Fashion. Vamos ver o que a Supremo vai dizer. Gente, sem emoji na live, por favor. Vamos ver o que a Supremo vai me dizer. Nós já temos 1.100. Vamos segurar, gente. Olha só que kit mara, hein? Olha, Supremo, não quero te corromper. Mas tem que passar de 1.700. Vocês prometem pra mim que vai passar? Olha só o compromisso, gente. Olha só o compromisso, hein? A tia pede pra Supremo. Ó, Supremo disse sim, Keila. Mas aí, vocês tem que passar de 1.700. É compromisso? Vocês vão fazer? Me digam aí se vocês vão fazer. É compromisso, hein? Ó, duas correntes. Então, eu termino e venho aqui, né? Na primeira correntinha onde eu comecei o nosso quadradinho. E faço um ponto baixíssimo. É compromisso, gente, ó. Olha lá, hein? Então, bora fazer subir. 1.700. Passou de 1.700. Compartilhem pra suas amigas do grupo do WhatsApp. Compartilhem aí pra suas amigas do... Ó, quer ver? Quer fazer um teste que a gente faz toda semana? Compartilha pra suas amigas que vocês têm no... No Messenger. Compartilhou no Messenger, gente? Ó, a gente já tá com 901. Compartilhou no Messenger pra 3 amigas? Pronto. A gente sobe isso aqui, ó, com 2 minutos. Façam o teste, hein? Olha, eu sei o que eu tô falando. Agora, gente, nós vamos fazer aqui os coraçõezinhos. Antes de eu fazer os coraçõezinhos, deixa eu ver quem está falando aqui comigo. Eu digo, a Luísa, a Janete, a Osilene, a Edila, a Francisca, Luísa Mota, Mayumi. Esse porta-copos está show. A Joana, eu quero. A Gislaine, eu quero ganhar. Desculpa o emoji. Não sabia. Tem problema, não. Eu aviso, né? Pra pessoa não colocar. E se a pessoa insistir, aí a gente toma providências. Porque aí já tá querendo, não tá agindo de boa fé com a gente, né? Silvana Moraes, Carla Santos. Oi, Fabi, mulher. Tudo bem? Nem te vi, mulher. Carla Santos, Maria Inês. A Lívia tá falando. Perfeito. Sandra, eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. Gente, então, ó, são quatro produtos, mas tem que passar de mil e setecentos. Então, bora compartilhar, ó. Se você compartilhar no seu Messenger, prestem atenção no que a tia tá falando. Compartilha no seu Messenger pra quatro amigas. Só isso. Vocês vão ver que vocês vão... Vai cair... Isso aqui vai subir de um jeito, vai bombar de um jeito que vocês nem têm ideia. Nós já estamos chegando em mil. De novo, ó. É só fazer o que a tia... A tia sabe, a tia sabe. Então, compartilhem com o pessoal do seu Messenger, gente. Qualquer... As amigas de vocês que gostam de crochê, compartilha lá e coloca lá rapidinho. Olha, essa professora aqui da Supremo tá ensinando... Vai ensinar um suplá semana que vem. Quer dizer, eu tenho certeza que vai chegar em mil e setecentos, hein? Vamos lá, bora lá, ó. Quem mais tá falando comigo? Ah, pessoal que tá acompanhando pelo YouTube agora, é... Isto é uma live aula com a interação das minhas alunas, tá? Ó, elas estão falando comigo aqui por este celular. Então, ó, elas estão conversando comigo. Ó, eu quero ganhar. Boa tarde. A Clarice falou, ó. A Simone, muito show. Então, é uma live aula com a participação das minhas alunas. Então, quando você comenta no vídeo, né? Por indelicadeza. Nossa, você fala demais? Então, é isso que está acontecendo aqui na nossa live hoje, tá? É uma live aula com interação do público. Não é uma videoaula editada, aquela coisa toda, não. É uma live aula, aqui você vê a reação do público na hora, as pessoas falando comigo. Então, por isso que, às vezes, né, a gente conversa bastante, tá, gente? Só pra deixar bem claro pra vocês. Ó, chegamos em mil. Bora lá, gente. A Suprema é demais. A Maria Aparecida tá falando. E é mesmo, hein? Ó, agora, gente, a gente vai fazer os coraçõezinhos. É difícil? Não, não é nada difícil aqui. Bora subir, gente. Ó, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pular o primeiro, o segundo, no terceiro pontinho. Aqui, ó, nós vamos laçar. E vamos colocar oito pontos altos dentro desse mesmo pontinho aqui, ó. Dois. Três. Deixa eu colocar assim, ó. Ó, olha o milzão, olha o milzão. Olha o milzão. Deixa eu ver aqui. É no terceiro. Então, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parei. Com oito. Eu vou pular um, dois, três. Um, dois, três. Isso. No terceiro pontinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Laço a minha linha de novo. Vão ficar três pontinhos sem fazer. Por quê? No terceiro de trás pra frente, ó. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse primeiro, nessa primeira bordinha aqui, tá? Vou fazer oito pontos altos. Gente, sem colocar emoji, por favor. Eu já pedi, né? A gente pede com o maior carinho, né? Sem emojis, por favor. Olha, mil e cem, só falta seiscentos, gente. Só falta seiscentos pra vocês ganharem esse super kit, hein? Bora lá compartilhar. Compartilha. Ó, se você seguir o que eu tô falando aqui, compartilhar. Lá no seu Messenger, a gente vai chegar em mil e setecentos em dois minutos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, e oito. Aí, pronto, fiz os dois coraçõezinhos, né? Ó, os coraçõezinhos aqui. O que que a gente vai fazer agora? Tem o espacinho aqui, certo? Eu vou fazer dois pontos baixos. Ó. Aí, eu vou contar um, dois. No terceiro ponto alto, nós vamos repetir a mesma coisa. Oito pontos altos no mesmo lugar. Bora lá, gente! Só falta seiscentos, vamos lá! Eita! Vamos lá, só falta seiscentos, hein? Pra você ganhar dois colors. Eu peço pras meninas mandarem pra vocês aí esse verde, pra vocês fazerem a aulinha de hoje, tá? Os dois com quatrocentos e cinquenta e dois metros. Vai também o Supremo Flores, também que é oitenta e cinco por cento algodão, com quatrocentos e cinquenta e dois metros. Gente, essa fofurinha aqui, que é a Iris Fashion, né? Ela é maravilhosa pra você fazer bico de pano de prato, pra você fazer flor, pra você fazer sapatinho, roupa. Inclusive, no meu canal e aqui nas lives da Supremo, eu fiz um porta-pano de prato com as flores em Iris Fashion duplo. Gente, ficou lindo, 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 tá? Então, dá uma olhadinha lá, se você não tiver ideia no que fazer. Dá uma olhadinha que eu sei, tenho certeza que você vai gostar. E não se esqueçam aí de seguirem a gente nas redes sociais, tá? Arroba Supremo Fios e arroba Keila Hispano Crochê, tá? O meu crochê tem que ter no final, mas se você colocou lá Keila com dois L's Hispano, você já me acha. Um, dois, três, quatro, cinco. Supremo já passou aí, já tá chegando em cem mil, eu acho. É, aqui na página, cem mil, seis, sete, cem mil seguidores, estamos chegando, né? E curtidas, nós estamos chegando quase em setenta mil, gente. Olha que legal, né? Isso tudo vocês que fazem, ó. Vamos no primeiro, no segundo, no terceiro, eu faço um ponto baixo. E conto de trás pra frente. Um, dois, no terceiro, de trás pra frente, vou fazer os oito pontinhos altos. Mil e cem, mulherada, vamos lá! Vamos lá! Vamos que vamos! Três, quatro... Compartilha aí com o pessoal do seu Messenger, compartilha com o grupo de WhatsApp. Né? Compartilha aí com suas amigas. Você que é novinha, tá chegando na Supremo agora? Vai lá, ativa as notificações pra você não perder nenhuma aula. Toda segunda-feira nós estamos aqui ao vivo. Sete... Toda segunda nós estamos aqui ao vivo, né? Com essa energia maravilhosa, com vocês que me acompanham, acompanham a Supremo. Então, eu fico muito feliz, gente, de ter vocês aqui toda segunda-feira, viu? Olha só, a Rosilena tá falando. Eu trabalho sempre com a Supremo. Esmeralda, que bom! Carla Laje está mandando coraçõezinhos. Bora, gente, chegar em mil e setecentos pra eu mandar pra vocês esse kit lindo? Vamos! Bora, falta só seiscentos. Seiscentos, você compartilhou no seu inbox, acabou. Vamos lá? Deixa a tia molhar as palavras aqui um pouquinho. Mas que lindo, né, gente? Plena segunda-feira, mil e cem pessoas aqui assistindo a live da gente. Isso é um privilégio, sabia? Isso é um privilégio. É um privilégio de verdade. Um privilégio. Ó, terceiro pontinho. Nós vamos lá com oito pontos altos. Ó, três, quatro, cinco. Bora subir, gente! Seis, sete e oito. Dá tempo, hein? Dá tempo, porque eu ainda vou ensinar a fazer a folhinha. Ó, no terceiro a gente vem, faz um ponto baixo, conta três de trás pra frente. E no terceiro a gente faz aqui os nossos oito pontinhos altos. Ai, me deu uma vontade de tomar café. Gente, sem emoji, por favor. Eu já pedi, né? Eu já pedi pra pessoa, pras pessoas não colocarem emoji. É colocar emoji, começa a cair, ó. É, parece que fazem de propósito, né? Então, assim, é... Parece que fazem de propósito. Começou a colocar emoji, a live começa a cair, tá? Mas vamos subir, gente. Pode deixar comigo aqui. Três. Começa a travar, as meninas começam a reclamar aqui, ó. Começou a colocar emoji, tava mil e cem, nós já estamos com novecentos e dezessete. Olha só. Viu, o Supremo, como cai a live, como caem os números de visualização? É começar a colocar emoji, tá? Mas deixa comigo aqui. Porque... Eu peço, né? A gente pede educadamente, a gente dá a aula gratuita, né? A gente faz aqui as peças pra vocês que gostam, né? Sim, Mild, né? Eu também já reparei isso. Mas, assim, a gente faz as peças que vocês gostam, que dá pra vocês ganharem aí um dinheirinho extra. Eu faço com todo bom coração, né? Tô acabando de falar do emoji e a pessoa tá colocando emoji. É incrível. Mas não tem problema não, tá? Vamos lá que a gente vai conseguir chegar nos mil e setecentos pras meninas ganharem aí, né? O kit aqui é bom, hein? Dois colors, um verde. Vou pedir pra elas mandarem o verde pra vocês fazerem esse suplá, tá? Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Tá subindo de novo. Sete e oito. É só começar a colocar, supremo. Você viu quanto que caiu? A gente tava com mil e cem. A gente foi pra novecentos e dezessete, assim, em questão de segundos. Né? Então, tá bem, bem invisível que realmente cai, trava, né? Por quê? Por conta da velocidade da internet do pessoal e da minha também, que eu não sei se a minha, se é mais forte do que a da amiga, se a da amiga é um pouco mais forte do que a da outra. Então, tem gente que assiste nos dados móveis, gente. Só pra não perder a aula, né? Então, vamos respeitar, né? A nossa live, a gente vem, a Supremo dá essa aula de vocês de presente. Então, vamos respeitar. Eu só peço isso, só porque não coloco emoji. Seis. Sete. E oito. Ó. Bora, gente? Bora subir, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos subir, que tem presente bom pra ganhar. Tem um presentão aqui da Supremo pra ganhar, ó. Fiz os meus últimos dois pontinhos baixos. Venho aqui, ó, bem no comecinho e faço um pontinho baixíssimo, que ele fica escondidinho, não dá pra ninguém ver. Então, Ivana, não tem gráfico, tá? Por isso que é uma live aula, eu ensino fazer ao vivo. Tá? Ó. Tá, gente? Tá igualzinho, ó. Vamos arrematar aqui, já. Fazer o arremate. Olha, estamos com mil! Vamos lá, gente, vamos chegar aí, pelo menos em mil e quinhentos, vai. Pra eu liberar esse kit pra vocês, vamos? Vamos? Vamos lá, mil e quinhentos. Vamos? Vamos chegar nos mil e quinhentos pra vocês aí, o color, quer dizer, dois colors, né? Um flores, bem grandão, lindo, e um íris fashion. Vamos? Vamos? Pra quê? Pra vocês conhecerem a diversidade dos fios da Supremo, né? Eu mando os dois da aula de hoje, e dois que vocês ainda provavelmente não conheçam, gente. O íris fashion é tão gostoso de trabalhar, tão gostosinho de trabalhar, uma delícia, e cores lindas. Essa cor aqui mesmo, é demais, gente. Muito linda, muito fofa. Vamos chegar nos mil e quinhentos? Vamos lá? Então, bora compartilhar? Então, vamos lá, gente. Bora compartilhar pra eu mandar pra vocês esse presentão, hein? São quatro presentes. Ó. Deixa eu só arrematar aqui, que esse daqui também já vai ficar pro meu joguinho, que eu não sou boba, né? Ó. Então, eu já tenho três porta-copos do meu joguinho de seis. Só faltam... Ai, gente, esse porta-copo é tão gostosinho de fazer. Olha só. Então, eu já tenho três porta-copos prontinhos. Ó, que lindinho. Mil e cem, gente. Bora lá. Ô, mundi, cabrantes, adoro seus trabalhos. Obrigada, minha flor. Vamos lá. Eu ainda vou ensinar a fazer a folhinha pra vocês, tá? Eu vou ensinar nesse... Eu não vou ensinar nesse verde pra não desperdiçar esse verde, que esse verde é o verde que eu tô fazendo o trabalhinho de hoje. Eu vou pegar um verde mescladinho aqui. Só pra eu ensinar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, a tia tá ficando velha. Ó, eu peguei um verde aqui. Esse tá bom. Ó, que verde lindo. Bora lá, gente? Mil e duzentos, vamos chegar? Vamos chegando? Vamos? Gente, eu não tenho gráfico do trabalho, tá? É somente a live e aula mesmo. Então, ó, eu já tenho três porta-copos e já tenho o suplá pronto. Eu não vou nem mostrar o suplá, que eu vou deixar aí de vocês curiosas pra semana que vem. Bora lá, gente? Chega aí mil e quinhentos, ó. Eu prometi que eu ia ensinar o quê? A folhinha dessa flor que nós fizemos na semana passada, tá? Ficou algumas dúvidas da folhinha? Então, eu vou ensinar ela pequenininha e vou ensinar como aumenta a folhinha. Gente, não coloquem emoji, tá? Por favor. Vamos lá, ó. Tá? Ó, acabou. Colocou um emoji, tava mil e cem, foi pra mil. É impressionante. Vamos lá, ó. A folhinha eu fiz assim. Eu fiz. Um anel mágico. Bora subir, minha gente? Vamos pra ganhar presente? Vamos? Vamos? Bora subir? Compartilhe nos grupos, compartilhe com as suas amigas, compartilhem aí. Pois é, Adriana, pra você ver, né? Ó, estão colocando, já tá caindo a live, ó. Presta atenção, ó. Ó. Presta sua atenção. E o kit tá aqui esperando vocês, ó. Eu vou fazer, eu subi três, três correntinhas. Eu vou fazer uma, dois, três, quatro. Esse aqui, gente, é a folhinha aqui que eu ensinei. A Karen já foi, produção? Ela não falou pra gente chamar aqui? Tô falando aqui com a produção. Ó, quatro pontos altos, certo? Aí eu vou fazer o quê? Ó, eu acabei de falar pra não colocar emoji, gente. Infelizmente, infelizmente, eu vou ter que tomar atitudes aqui que eu não quero, né? Porque somos todos aqui adultos, ó. Quatro pontos altos. Eu venho aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Pra folhinha ficar daquele tamanho ali, ó. Mais um ponto alto duplo. Então, são quatro pontos altos normais e dois pontos altos duplos. Aqui, eu já fiz a metade da folhinha, ó. Vou fazer um ponto picô. Três correntinhas e prender com ponto baixo. Agora, nós vamos voltar a nossa folha. Nós vamos fazer dois pontos altos duplos no mesmo lugar, tá? Na mesma argolinha, ó. Ó, nós vamos voltar. E vamos fazer mais quatro... Ó, fiz os dois duplos e vamos fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Aí, o que que eu faço? Eu fecho aqui, ó. E eu venho, gente, não na terceira correntinha como de costume. A gente vem aqui na primeira correntinha, ó. E faz um ponto baixíssimo. Pra ela ficar redondinha, ó. Naquela ali, eu utilizei o fio amigo. Esse aqui, ó. Por isso que ela não ficou desse tamanho. Mas é exatamente igual a essa. Bora subir, minha gente! Isso aí! Ó, tá? É exatamente igualzinha a essa daqui. Aqui, quatro pontos altos, dois pontos altos duplos e um picô. Na volta, dois pontos altos duplos. Gente, não tem condições. Infelizmente, vou ter que agir aqui. Dois pontos altos duplos e quatro pontos altos aqui. É... Voltando e o último, né? É a gente prender na primeira correntinha e fazer um ponto alto aqui. Um ponto baixíssimo pra terminar, ó. Mil e cem, gente! Bora lá! Falta só quinhentos, né? Vamos fazer o seguinte. Só falta quatrocentos pra eu... Pra gente liberar esse kit gigante aqui pra vocês. Vamos, Supremo! Pois é, Vanessa Brito. Eu também penso que seja assim, é, de... É... Porque querem, né? Assim, porque eu acabo de falar e fazem, ó. Então, essa é a folhinha pequena, tá? É a mesma que tá lá. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem uma folha maior pra vocês fazerem a aplicação no tapete, tá? No tapete de vocês, ó. Um beijo pra Estefane, filha da Luísa, 25 anos. Parabéns, Estefane! Um beijão pra você, viu? Parabéns! Muita saúde, muita felicidade, né? Vamos lá! Vamos lá, gente! Ó, aí, essa é a folhinha que eu uso em muitos trabalhos. É uma folhinha muito fácil, muito rápida, né? Então, ó, bem facinho de vocês fazerem. Agora, vamos fazer ela maior. Vocês vão ver também que não tem aí, é, muito, né? Ó, fez aqui o anel mágico. Vocês vão ver que você pode aumentar a sua folhinha do tamanho que você quiser. Vai ficar pequena, média, grande, né? Ó, a gente vai falando do emoji, vai caindo a live, mas o pessoal não adianta, gente. Não adianta. É, realmente, eu penso que seja de má fé mesmo. Porém, vamos lá, vamos continuar. Ó, três, é, correntinhas pra subir. Ao invés de eu fazer só quatro pontos altos, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr seis pontos altos, ó. Então, um, né, que as correntinhas já contam, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Ó, seis pontos altos. Bora subir, minha gente? Vamos deixar esse povo que coloca emoji pra lá, né? Mas eu vi que a Supremo viu que realmente cai a live, né? É, mas a gente tá tomando providências, ó. Seis pontos altos, normais, tá? Aí a gente vai fazer o quê, ó? Dois pontos altos duplos. Obrigada, é, aparecida. Dois pontos altos duplos, ó. Bora subir, gente, bora subir. Ó, aí eu faço o quê? Um ponto picô. Na volta, nós vamos fazer de novo dois pontos altos duplos. Vamos colocar dois pontos altos duplos. Opa, coloquei um ponto alto até. Fátima, não consegue fazer o anel? Pera aí que eu já te explico de novo, minha querida. Fica tranquila. Gente, não precisa pedir, não. Não precisa pedir, não, pra não colocar emoji, não. Que eu já pedi e não adianta. Então, vamos agir de outra forma. Estão pensando que eu vou, é, ficar triste, ficar aqui agoniada, ficar, é, nervosa por conta disso, gente? Gente, desculpa, mas vocês não vão conseguir não, viu? Ó, dois, depois dos dois pontos altos duplos, três, quatro, cinco e seis pontos altos, ó, normais. Ó, ó, como ela já fica bem maior, ó, esse aqui é o barbante número seis, ó. Ó, como ela fica grandona. Aí, ao invés de eu colocar aqui na terceira correntinha, eu coloco na primeira, pra ela ficar redondinha, ó. Gente, eu uso muito essa folhinha, muito mesmo, muito. Calma aí, que eu já ensino o anel mágico pra vocês, gente, mas bora subir. Bora subir, ó. Ó, ó, como ela fica grandona. Eu uso muito essa folhinha em aplicação. Cadê a outra? Olha como fica menorzinha, ó. Tá vendo, ó? Ó. Se você quiser aumentar, você vai aumentando o número de pontos altos aqui. Por exemplo, oito, dez, até você chegar na folha que você quer o tamanho, tá? Então, essa folhinha é versátil por quê? Porque você pode fazer o tamanho que você quiser, tanto pequenininha, quanto maior, né? Então, é, Carmen, eu acho falta de respeito com vocês, né? Porque a gente tá pedindo pra não colocar e o pessoal que não tá, não tá aqui pra assistir a aula, ficam atrapalhando vocês. Isso é falta de, porque eu, eu tô sabendo, eu sei o que eu tô ensinando aqui. Isso aqui eu já sei fazer, vocês não sabem ainda. Tô procurando passar da melhor maneira possível pra vocês, entenderam? Então, eu acho falta de respeito não comigo, mas com quem tá assistindo a live. Por quê? Porque, é, eu, eu já sei fazer, então eu tô tentando passar pra vocês. É isso que eu acho falta de respeito, mas fiquem tranquilas, meninas, tá? Fiquem tranquilas, porque, é, parece realmente que é, 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 é de propósito. E a Suprema, eu acho que viu que realmente cai, né, quando coloca emoji. Onde eu compro esse barbante pela internet, eles vendem, pode responder? Claro que eu posso, é, tia Ninha. É, você vai lá em www.autopadrão, sem o tio, tá? Autopadrãoaviamentos.com.br, faça seu cadastro. E aí, você pode comprar tudo isso que eu uso aqui, tá? Lá no, 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 no armarinhos autopadrão. Então, frete para sul e sudeste, apenas 20 reais, tá? Então, 20 reais, o tanto que você quiser comprar, se você mora na região sul ou na região sudeste, 20 reais o frete fixo, tá? Você faz lá o seu cadastro, parcela no cartão de crédito, ou se você não tem cartão de crédito, quiser pagar no boleto, vai pagar no boleto. Autopadrão aviamentos, tá? Ó, então é isso, gente. Gente, o porta-copos do nosso joguinho é este. Semana que vem nós vamos aprender a fazer o... É... Por isso que eu quis fazer só o porta-copos, porque me pediram para fazer a folhinha, tá, gente? Senão ia ficar muito extenso. Ah! O anel mágico, gente, assim, ó. Tchau, vai com Deus. Ó, o anel mágico. Nós vamos fazer o seguinte. Ó. O anel mágico não tem nenhum segredo, ó. Ó. Eu vou passar, vou fazer um X no meu dedo, ó. Eu seguro aqui a minha linha e passo aqui pra cá, pra baixo, ó. No meu dedo. Eu volto, ó. Tô dando um laço no meu dedo. Volto e boto ele aqui pra cima, ó. Fiz um X. Vamos de novo. Ó. Seguro a minha linha, coloco pra baixo, aqui, ó. Dou a volta no meu dedo e coloco pra cima e seguro com esse dedo aqui, ó. Olha só. Você vai pegar essa linha de baixo... E vai passar essa linha de cima pra dentro, ó. E vai já fazer uma correntinha, ó. Tá pronto o anel mágico, gente. Olha só que legal. O anel mágico é legal, por exemplo, se você for fazer amigurumi, que são poucos pontos, ou se é uma peça com muitos pontos, por exemplo, vinte e tantos pontos que você começa. Por exemplo, uma toalha com um tapete grandão com vinte e quatro pontos, por exemplo. Porque se você colocar uma, por exemplo, seis correntinhas, não vão caber vinte e quatro pontos. Então, o anel mágico, ele é feito pra isso. Ou para pouquíssimos pontos, ou para muitos pontos. Vamos lá de novo, pra quem não conseguiu pegar, ó. Seguro aqui no meu dedo a nossa linha. Tá? Qualquer linha, gente, ó. Passo aqui pra baixo do meu dedo. Vou dar a volta aqui, ó. Tá vendo que eu dei a volta no meu dedo aqui, ó? E vou passar pra cima, e fica um xizinho, ó. Um xiz. Vou passar essa linha aqui, ó. Que está pra baixo. Vou passar a linha que tá em cima, ó. Vou puxar ela pra cá, ó. Pra dentro do xiz. E vou fazer a correntinha. Pronto. Aqui, o anel mágico, ele já abre, ó. Quer ver? Ó, já abre, já fecha. Aqui, você regula ele se você quer abrir, se você quer fechar, ó. Ó. Tá vendo, ó? Então, é isso. O anel mágico, legal. Né? O porta-copos, Rosiane, vai ficar gravada a live aula. Aqui na Supremo. Assim que eu terminar essa live, tá? Aí, já vai aparecer pra vocês a live completa do porta-copos, tá? Semana que vem, aí sim, nós vamos aprender o jogo todo. Que aí, vai ficar o suplá. Olha que lindo esse suplá, gente. De coração. Tá? Então, se preparem. Preparem-se todas pra gente fazer o joguinho completo. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu jogo, tá? Lourdes, tô adorando essa aula. E que bom, que bom. Janete, não pode esquecer de dar o nó, porque senão o trabalho desmancha. Isso na hora que a gente vem aqui, ó. Quando eu for fazer outra peça, eu mostro pra vocês o nó. Pra não desmanchar a peça, tá? Fácil, né? O anel mágico, todo mundo aprendeu. Que bom. Agora, deixa eu conversar aqui com a Supremo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ai. Eu não consigo ver. Muito bom, né? Supremo, você consegue ver quantos compartilhamentos teve? Por favor. Ou alguma das meninas? Por favor. Olha, temos 842. Não saiam, gente. Que agora a gente vai fazer a brincadeira, tá? Não saiam. Obrigada, Débora. Obrigada. Lindo. Quero aprender. Isso aí, Rosane. Aprende pra fazer um jogo bem bonito pra você, ó, arrasar, tá? Obrigada, Miriam. Um beijo. Gostei muito. Eu fazia as correntes. Então, agora, Rosilene, você já sabe que dá pra fazer tanto as correntes quanto o anel mágico. Porque se a gente faz as correntes, geralmente, gente, não fica fechadinho assim, né? Fica aberto. Fica bem aberto, né? Então, fica bem aberto. São 1.400 compartilhamentos ou 1.400 comentários, Marcela? Que eu não consigo ver aqui. Supremo, você consegue ver? Ai, meu Deus, eu saí da live. Que coisa. Não consigo ver, gente. Deixa eu ver a resposta da Supremo aqui, peraí. Obrigada, Eliana. Um beijo pra você. Vai ficar, Célia, tá? Vai ficar a receita, fica, porque a live fica gravada aqui na página da Supremo. Também vão subir, tá? Pro YouTube da Supremo. E eu também vou colocar lá no meu YouTube, tá? Que é crochê com Keila. Então, vai ficar a aula salva aí em tudo que é lugar. Tá bom, queridas? Fiquem tranquilas. Semana que vem, a gente vai fazer o suplá, tá? Mas não saiam pra gente fazer a brincadeira, tá? Ô, Supremo, você tá aí? Gente, foi o mais fácil que eu consegui. Eu fui adaptando, porque os outros tinham muitos pontos, né? Então, tinha carreira de ponto baixo, eu tirei. Tinha carreira de... Ai, que bom, Nathalie. Aproveita e me segue no Instagram também. É Keila com K e dois L's hispano com S mudo crochê com T. Olha, tivemos mais de 1.200 compartilhamentos, Supremo. Isso é muito bom! Muito bom! Maravilha, gente! Ô, Supremo, a gente pode dar, então... As meninas tentaram, chegaram em 1.100 olhinhos, mas os compartilhamentos estão arrasos. A gente pode mandar pra elas, então, os dois Colors, o Flores e o Iris Fashion. Porque elas realmente foram aí, né? Maravilhosas. Mesmo com toda essa turbulência aí dos emojis que ainda continuam, né? Não sei, parecem que querem levar nossa live a zero. Sei lá. Vamos lá. Podemos, Supremo? Quase 1.300 compartilhamentos. Daqui a pouco a gente tá com 1.500. Facinho, porque ainda faltam alguns grupos, né? Elas colocam nos grupos, né? E os grupos demoram pra aceitar. Posso? Êêê! Aí, gente, a Supremo deixou! Vão ser os quatro... Vão ser os quatro prêmios hoje, tá? Então, ó... Porque vocês compartilharam bastante. A gente não chegou aí nos 1.500 olhinhos, mas não tem problema. Foram quase isso de compartilhamento. Então, tô muito feliz, gente. Muito obrigada. Eu vou fazer a pergunta secreta e eu já vou explicar. Prestem atenção. A pergunta é referente à aula. Eu estou logada como Supremo Fios. Então, vai aparecer aqui o meu nome, Supremo Fios. A resposta certa só vale abaixo deste celular, abaixo do meu comentário valendo. Não importa se vai aparecer primeiro o meu valendo falando, primeiro o valendo no celular e depois o valendo falando. Não importa se vai aparecer no seu celular o valendo primeiro, o seu comentário primeiro. Não importa nada disso, gente. A única regra da nossa brincadeira é... Vai aparecer valendo aqui, que foi eu que escrevi, tá? Valendo. E a primeira resposta correta é a que vai ganhar o kit. Certo, gente? Então, deixa eu escrever aqui o valendo. Não coloquem respostas agora, só quando apareceu o valendo aqui no meu celular. Vou fazer a pergunta, tá? Não importa a ordem do fator, não interfere aí, né? No resultado, gente. Então, o que importa é nesta tela aqui, a primeira resposta certa abaixo do valendo. Certo? Então, vamos lá. Nós fizemos hoje o nosso porta-copos de coração, né? É muito lindo, muito, muito lindo. E eu queria saber, gente, qual é o texe do color valendo. O texe do color. Texe do color valendo. Texe do color, ainda não. Ó, o meu valendo já apareceu aqui, ó. Ainda não. O texe do color, gente. Não, ainda não. Ainda não. Ou, ainda não. Ainda não. Gente, é aqui no meu celular, ó. Então, ainda não apareceu, hein? Gente, o texe do color. Não. Não também. Não. Carla Lages. Carla Lages. Opa, curtiu o comentário errado. Carla Lages, gente. Deixa eu curtir aqui o comentário dela, ó. Carla Lages, 931. Vamos conferir? Ó. Texe de 931. Carla Lages, 931. Agora, vamos corrigir? Vamos ver aqui, ó. Abaixo do meu valendo, veio tanta pergunta, tanta resposta, gente. Cadê meu valendo? Aqui. Meu valendo tá aqui, ó. A Nanda Crochê colocou 22, que era a cor. A Edileuza, a cor também, 22. Carla Lages, número 4. Não sei o que que era esse número 4. Carla Lages, 22. Aline Mozinho, 3.5, que é a agulha. Aline Mozinho, 452, que são os metros. A Tina, 22, que é a cor. Aline Mozinho, 452, de novo, que é o metro, a metragem. Cainara, 3,5. Aline Mozinho, 452. A Tina Amaro, 400 e... Gente, 452 é a metragem, tá? Ó, o Texe é 931. Aí, a Carla Lages, 869. A Cainara, 16. A Tina Amaro, 452. E a Carla Lages, 931. Então, Carlinha, entra em contato com o pessoal da Supremo, dá seus dados lá direitinho, tá? Nome, tudo bonitinho. Lá na página da Supremo, tá bom? Ó, aí depois apareceu um monte de 931, tá? Ó, mas vocês viram que eu corrigi, tudo bonitinho. É, ganhou a Carla Lages, tá? Na próxima semana, quem sabe, né, não é você. Parabéns à ganhadora, parabéns a todas vocês que ficaram comigo até agora. Supremo, muito obrigada por me acompanhar aqui, né, nessa live. Espero que tenha sido boa pra nós todos. Eu sei que foram pras minhas meninas, porque elas são demais, né? Não sei mais como agradecer, gente. É, realmente, ó, a Márcia Malheiros, parabéns, amiga Carla Lages. Legal, gente, tá vendo? Ó, que legal. Pessoal dando parabéns, né? Olha que bom, muito legal isso, sabe? Esse espírito, né, de... Esse espírito bom de companheirismo que a gente tem, né? Parabéns à ganhadora. Quem sabe o próximo, a próxima não é uma de vocês. Tô torcendo pra isso, né? Mas vocês sabem que tem o delay, né? Então, Maria, mas o que eu falei, pra você não aparece a resposta da ganhadora, mas a resposta tem que estar aqui no meu celular, tá bom, minha querida? Então, gente, uma boa tarde pra vocês, muito obrigada. Não esqueçam, semana que vem a gente já tem aqui horário marcado às duas da tarde, na segunda-feira, pra gente fazer o nosso suplá de coração, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Um beijão! Tchau, gente! Tchau, Supremo!